Olá galera do Kawai, eu vou ensinar aqui pra vocês como que você faz pra ganhar dinheiro no Kawai. Assim que você criar sua conta nova e clicar na moedinha, vai abrir essa página aqui. Assim que abrir essa página, vai aparecer aqui um lugar onde você vai colocar o código de convite. Aqui pra mim já aparece o meu código de convite. No caso pra você que é novo, no Kawai vai aparecer o lugarzinho pra você colocar o código. É só você copiar o meu código. O meu código de convite tá aqui pra você copiar. Não existe nenhum código especial. Isso que as pessoas falam que existe um código especial é mentira. Porque não existe. Todo código é a mesma coisa e você vai ganhar apenas um real. Assim que você insere o código de convite. Não é nenhuma fortuna, como muitos dizem que você ganha não. Você vai ganhar apenas um real. E fazendo isso, você pode começar a assistir os vídeos. Você vai ganhar Kawais Golds. Assim que você assistir vídeos. E quanto mais amigos você convidar, você vai ganhar mais. Um detalhe galera, você só vai ganhar muito dinheiro se você convidar muitos amigos. Se você não convidar muitos amigos, você não vai ganhar muito dinheiro não. Um erro que as pessoas fazem é que muita gente já chega acreditando que vai ganhar muito. E muita gente acaba até mentindo, né? Fala que se inserir o código vai ganhar muito dinheiro. Fala que se assistir os vídeos vai ganhar muito dinheiro. Isso não é verdade. Só vai ganhar muito se você convidar muito. Eu confesso que eu não ganhei muito não. Só ganhei aqui uns trocados, né galera? Mas já serve. Então vai, coloca aí o meu código pra me ajudar. Meu código tá aqui logo abaixo aqui. 909 259 899 Um abração a todos.